Música Vamos conhecer o pessoal Tudo bem? Não! O que foi? Não, não, senta aqui, senta aqui Tudo bem? Não Seu nome mesmo? Sorrível, para! Sai pra lá! Não, seu nome, eu preciso fazer um show Patrícia Patrícia, você tá incomodada, não tá? Ai, você tá fedendo Sabe quem me deu esse perfume? Minha esposa, ela tá ali, ó Péssimo gosto Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Ah! Eu lavei! Sabe? Tá, a gente já conversa, tá? Não Mas eu preciso fazer um show Vai lá atrás Obrigado Tá bom, obrigada Você veio com seu marido, né? Foi Você tá gostando do show? Tô, menos de você Menos de mim, tá bom A gente já conversa, tá? Patrícia, seu nome? Viviane Viviane Não, mas não, tá normal, não tá? Tá Tá vendo? Patrícia, Viviane, né? Aham Você veio com quem? Seu marido? Cadê o pessoal? Tá ali Legal Você conhece os dias da semana? Aham Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo E segunda? Não entendi Terça, quarta, quinta Sábado e domingo Entendi Tá faltando um, não tá? Tá Tá Depois a quinta é o quê? Xixi Hã? Xixi o quê, menina? Fala direito Xixi É Xixi Seu nome? Eusline Eusline Você veio com quem? Meu marido Ah Ah, tá Tá ali Quais são os dias da semana? Fala Segunda, terça, quarta e quinta Xixi Xixi o quê? Sábado e domingo Antes do sábado é o quê? Quinta Xixi Xixi Tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Quinta 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 é o quê? Depois da quinta é o quê? Sábado Sábado Tá tudo errado Tudo errado Tá incomodada, né? Que isso Vamos lá Vai lá Vamos lá Vamos continuar aqui o show Tudo bem, querido? Primeira vez no show? É Tá gostando? Tô Beleza, prazer, viu, cara Eduardo Tá cheirando hambúrguer, velho Hã? Cheiro bom, né? Que foi? Cara, tem dinário É gigante, hein, velho Vim com meu irmão Que é esposa dele Tá curtindo? Tô Tô cheirando de hambúrguer, velho Hambúrguer? Não, o que que foi? Repete o que ele falou Tá cheirando hambúrguer, ele falou Hambúrguer, ah Você gosta de hambúrguer? Gosto Não que você tá cheirando Não de você, velho É Então prazer, cara Obrigado De nada Daqui a pouco a gente conversa, tá? Valeu É X tudo? É X tudo 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 É X tudo